Má de Maracanã, carioca amanhã, nas areias de asfalto a ferver. Escaldantes marés de concreto e anéis, construções. A envolver, morada do sol e do futebol, monumento de história real. A vida é a vontade, bandeiras de alma e vai. Má de Maracanã, uma boa cortelã, eterniza meu quarto às mansões. Ciclovia nós dois, caminhadas depois. Ciclovia nós dois, coquetéis de emoções. A lua no meu, divina Isabel, absorve pecados carnais. O azul dela mãe, transborda em ilhas corais. Ciclovia nós dois, coquetes de emoções. 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 Obrigado.